Peraí, peraí, nu ao cheiro, nu, 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 velho, vocês não estão entendendo, muito cheio de queimada, você estragou meu carro, velho, desculpa, não mexe o volante, tudo bem, eu estou solando, calma, 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 meu Deus, meu Deus, o que você está fazendo, Bárbara, ai bateu, eu sou um pedido para a sociedade, e aí galera ligada aqui no canal, a Bela e o Feira, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis, meu nome é Bárbara, você está preparada? Não, estou nervosa, no vídeo de hoje galera, eu vou ensinar a Bárbara a dirigir, mas antes de começar essa brincadeira aqui, um recado muito importante para vocês, no primeiro link aqui na descrição, vai estar o canal de um amigo nosso, Igor Miqueias, se você não conhece ele, ele é basicamente uma pessoa que canta, que toca, faz um tanto de coisa, e se você gosta aqui do canal, acompanha eu, acompanha a Bárbara, gosta da gente, está aí o primeiro link na descrição, vou pedir para você clicar e se inscrever no canal dele, assistir o vídeo que está aí também, está muito legal, então não deixe de assistir, então se você puder dar essa moral lá, primeiro link na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse vídeo maravilhoso, não pega um carro, tem tipo, mais um outro, primeiro eu quero ver sua carteira de motorista, antes de a gente começar a gravar esse vídeo, eu falei, Bárbara, e sua carteira de motorista, como é que está? Estava vencida, porque ela tinha a PPD, que é a permissão para dirigir, aí ela foi lá no Detran e tal, pagou a taxa, conseguiu pegar a CNH, e agora está com ela ali para a gente fazer tudo dentro da lei, dentro da lei, aí ó, carteira de motorista da Bárbara, olha, que bom é que seu cabelo era roxo, que é isso aqui? Era roxo, vermelho, eu tinha um cabelo de fogo, carteira na mão, chave na mão, vai dar certo disso? Não vai dar certo, agora ela vai dirigir, vamos ver o que vai acontecer, não, não vou entrar não, você vai, sozinha, é, tem certeza? Eu acho que esse cara é louco, não conseguiu nem abrir ele, aí Sinto, e eu vou pôr a chave, sai do ponto 1 Ela conseguiu ligar, já é um, já é um, milagre de Jesus Tem, 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 ué, o seu, tem só dois? Não Cadê o outro? Como é isso, Miranda? Para! Qual o nome de cada um? O acelerador, o freio, e que é a embreagem, cadê o outro? O freio é esse daqui? Não, barba A embreagem, o freio é esse, o acelerador é... Esse aqui está muito fundo Esse acelerador está errado, não, não está errado Vamos lá, mas meu banquinho Eu tenho que fazer isso aqui? Não sei Mas eu não sou Sai com cá Vai, sai com cá Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai, vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai Ih, morreu Nossa senhora Calma Tá querendo morrer Vai, sai com cá O que eu estou fazendo aqui Bárbara, o que você tem que fazer para sair com o carro? Ir no primeiro marcha Aí eu tenho que acelerar um pouco Ela está tremendo Cuidado Sai com cá Vai Vai Nossa Nossa Vai bater Meu Deus Meu Deus Que isso? Meu Deus Ela saiu do carro Agora eu quero ver para ela voltar Consegui alcançar Bárbara 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 Que isso, Bárbara Como você está conseguindo? Olha Vira logo, hein Vem Passa a marcha Nossa Meu Deus Vai bater Caraca Eu só acho Que meu carro vai explodir Só acho Agora vamos Vamos ver se a Bárbara consegue dar uma voltinha Quem estava lá dentro era o pai do seu neném Ele vai ficar aí fora conferindo É bom, ele pôr o vinto, né? Mano, que medo Que medo Ela foi passar para a segunda marcha E botou para o outro morto Continuou andando, velho Que isso, velho Deixa eu colocar o cinto Agora eu vou dar uma volta com a Bárbara aqui dentro do carro Eu estou com muito medo Estou cansado porque eu corri atrás do carro Vamos lá Socorro Vamos Vamos Toma cuidado com a gente vindo do outro lado, hein Vamos só reto, vamos Um, dois O que o carro tem para trás? Porque aí você não pôs para a primeira marcha, né? Caralho, o carro está cheio de queimado, Bárbara Tá sentindo, não? Tô Que isso? Mãe, eu estrarei o carro Você quebrou o meu carro, velho Mãe, eu estou falando sério Eu preciso de queimado, você sentiu? Não, velho Vamos primeiro Isso Sai devagarzinho Boa Morreu Por quê? O que eu errei? Estava tudo sério Embreagem, você solta embreagem muito rápido Olha o carro voltando Olha o carro está voltando, hein Vamos lá, devagarzinho Devagarzinho Primeira Colocou? Ok Sai, vai pisando o acelerador e soltando a embreagem Vai aos poucos, vai Só reto, só reto Isso Isso Boa Foi segunda Boa, Bárbara Isso Foi terceira Já? Boa, Bárbara Mas e agora? Agora você só não pode bater Vai freando Vai freando Friando na embreagem Não esquece da embreagem não Calma, freio, freio, freio Freio, freio, freio Paro, calma Calma, calma Dá calma? Claro que não Claro que sim Claro que não Claro que sim Você está indo bem, velho O cheiro melhorou, né? Galera, a gente está aqui A gente vai ter que dar uma volta Para ela pegar voltando Ou seja Ela vai ter que fazer um movimento difícil agora, né? O que você vai fazer agora, então? Eu vou descendo e virando Lascou Não precisa descer, é só virar o volante todo e fazer assim Tá Vamos lá? Primeira, primeira Pronto? Primeira, né? Vai Olha para ver se não está vindo ninguém Está vindo não? Está não Pode ir Vai Vai Isso Isso Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Boa Uhul Que isso? Para, para Para, para Para Caralho Para Você está doida? Você está doida Muito legal Você fez o ano, né? Fiz, né? Vem Olha eu, Bárbara Calma, fica parado Está vindo um carro ali Você fica com medo, né? Não? Olha o que você fez Vamos lá Vamos lá, reto Quero que você põe primeiro, segundo e terceiro, hein? Tá Reta até chegar Você vai parar atrás daquele ônibus ali na frente, tá vendo? Primeiro Está vendo o ônibus ali? Segundo Isso Terceira Boa Uau Não acelera muito não Sem graça Você vai parar atrás do ônibus Atrás do ônibus Calma, calma Vai parando Vai parando Vai parando Ai, que medo Para o carro, para o carro Você está indo bem Nossa, não quero ver Isso aqui é uma tortura Meu Deus Puxa o freio de mãe e vem cá Agora eu vou propor o desafio para você Vem cá Agora a gente vai propor o desafio para a Bárbara aqui Ela dirigiu melhor do que eu pensava Conseguiu sair com o carro Parabéns Eu consegui ligar Mandou bem Agora nós vamos propor um circuito para ela Ela está aqui parada Ela vai ter que sair com esse carro Virar ele aqui agora E até o primeiro, segundo, terceiro poste lá na frente Virar o carro de volta Voltar aqui e estacionar Porque esse aqui não está estacionado não Olha aqui Olha a distância que está do meio-fio Você vai sozinha A gente vai ficar aqui Preparado? Dá uma mensagem aí para a galera Se você que pensou alguma coisa Se você não voltar Galera, torta um por mim Tá, por favor Eu não acho que ela nem serviu Dá merda Certeza Certeza Aqui não passa nenhum carro Mas quando passa Se passar, né? Se passar 3, 2, 1 Valendo Morreu Que bosta Tempo está contando, hein? Morreu Não acredito de novo Vai, Bárbara Você estava indo mó bem, velho É, estou tentado O carro não morre sozinho não Esse carro está estragado Boa É o terceiro poste Nossa, que medo Nossa Segunda Nossa, ela vai bater o carro, velho Mano Nossa, ela já passou do poste Vai parar no meio da rua Vai parar no meio da rua Conseguiu Eu acho que a estacionagem Ela vai conseguir, velho Ela mandou bem, velho Nossa, velho Olha onde o carro está, velho Vai mais, mais Atrás do ônibus Meu Deus 80 reais de gasolina nesse vídeo Tá bom, Bárbara Ai, meu Deus Até que ela mandou bem, velho Deixa eu ver o tempo Esqueci do tempo Pô, cadê o tempo? Tá, vamos tirar uns 10 segundos, né? 1 minuto e 50 1 minuto e 50 1 minuto e 50 1 minuto e 50 Tá bom 1 minuto e 45 Bárbara Você fez 1 minuto e 50 Tá, velho Vamos ver quanto tempo eu faço? Já fazem 30 segundos Vamos ver Deixa eu fazer o teste Conseguiu parar do toque aí? Eu pensei que eu ia morrer lá Quando eu cortava a via sozinha Não, na hora que você virou Achei que você ia parar o carro no meio da rua Tipo, se eu falei Vai morrer no meio da rua E eu falei Ainda vai chegar um carro Nossa, minha perna Nem entra Carro pra não Nem entra Ah, não Vamos ver Sai daí, você vai morrer Tá, tem que cortar o tempo Vai Meu Deus Eu também 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 Ah, velho Vai dar nem 30 segundos Tomar banho Quanto tempo? 36 36 segundos Foi boa Mas você foi bem Vou fazer em menos Quê? Você vai de novo? Vou fazer em menos agora Olha aqui Toma cuidado Você tá embalando muito Você tá indo muito rápido Tá certo? Ah, vem aqui com você Não, não Não faço não Toma cuidado Tô falando sério Conserta o banco aqui Porque eu cheguei pra frente Eu tô falando sério Isso, não tá? Não, não Não vai virar Não vai muito rápido Eu tô prezando pela vida 14 segundos Não esqueçam Cinta de segurança Só falta estacionar Atrasado Atrás de nós Certeza que vai Certeza que vai Parar atrás de nós Vai ter saído Era um ônibus Atrás de nós Pra ferrar tudo É bom se alientar Que esse carro meu aqui Ele é difícil de dirigir É um carro Tipo, já é 2007 É mais velho A embreagem ela é alta Acho que se ela pegar Um carro mais novo Normal 1.8 Ele corre pra caramba Também Se você pegar 1.0 Normal Ela dirige bem Certeza Busão ali Atrapalhou a gente Né? Pô, mexendo o saco Então, novo desafio Pra Bárbara Vai aceitar um novo desafio? Sim Ó Novo desafio É, primeiro A gente já tá no morro Dá pra ver que tá aqui Em tudo mais Ou seja Ela já vai ter que fazer Um controle de embreagem Aqui pra sair Tá? Então já vai ser mais difícil Pra você sair Ela vai ter que sair Olha Dá a volta aqui, ó E quando ela chegar Naquele posto ali Do outro lado Ela vai ter que voltar Dando ré Até esse posto aqui Não vai dar não Deu pra entender? Controle Vira Vira Vai pra baixo Volta de repente Isso Preparada? Cuidado que essa rua aqui É mais movimentada, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 E valendo Pra sair vai ser difícil Aí, ó Meu Deus Sai de frente Meu Deus Meu Deus Pera, ó o carro subindo Bora Não, não Se tá com o volante Já virado pra lá Bate não Pode ir Solta um pouquinho Mais de embreagem Isso Quase Nossa De novo Você entendeu Como é que é Não entendeu? Aham Porque quanto mais Ele tá no morro Mais você vai ter que Soltar a embreagem Feliz Vamos lá Nossa Morreu Morreu Tá difícil Desafio? Estou Tem 1 minuto E 20 já E a gente não saiu Com o carro ainda Esse é o mais difícil Vai Ai meu Deus Vai Não, não, não Não, não Não Deus Por favor Não 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 Você não é o Toretto não Você não é Veloso Furioso não Calma Tá achando que é Veloso Furioso? Menos acelerar Aí, ó Calma que tá vindo o carro Calma, calma Mantenha o controle Mantém, mantém Mantém Isso Mantém o controle Bora Isso Agora é pra entrar Nossa Para, Bárbara Peraí Peraí Nu Chego Nu 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 Vê Vocês não estão entendendo O cheiro que tá aqui de queimado Me embreagem Nossa Olha o cheiro, velho Tá doido Minha embreagem foi embora Tchau, minha embreagem Volta de reba O que você tá fazendo, Fia? Calma, calma Quebrou o carro Ela liga o carro Para, para o carro Para o carro Para o carro Para o carro Tudo bem? Eu tô acelando Calma, calma, calma Você? Boa Reto Não mexe o volante Nossa, velho Você quase bateu o carro Velho Você vai deixar o carro reto E não vai virar o volante Você entendeu, velho? Primeiro deixa o carro reto Vamos Vai Nossa, olha o cheiro, velho Você tá sentindo o cheiro, barulho? Tá muito cheio de queimado Você estragou meu carro, velho Desculpa, velho Vai Ré Me solta Desvia Não, não Meu Deus Meu Deus O que você tá fazendo? Meu Jesus amado O sangue de Jesus tem poder Você tá no meio da rua, barulho Tem poder Você vai me atupelar? Você vai me atupelar? Se correr o bicho pega Tá aqui, velho Nossa, velho Nossa, velho Ai, mano Que medo, velho Só dá ré Só vem de ré Não mexe o volante Não mexe Vem de ré Não mexe o volante Bárbara Ai, bateu Quase Para o carro Meu Deus, velho O que tá acontecendo aqui? Vai parar lá na Jossésia Meu Deus Vai parar A ré não quer funcionar O que? A ré não quer funcionar A ré não tá funcionando Não, é Aqui Isso aqui não é ré? A ré tá funcionando Mãe, mas por que você tá vindo toda errada? Para o carro Deixa ele retinho Vai Aí, deixa ele retinho Aqui, ó Ó Aqui, ó Aqui Tá reto Tá reto Para o carro O que você tá fazendo? Para o carro Não mexe pneu Isso Isso Para, Bárbara Para, Bárbara Ela é péssima Nossa Véi Que doido Você não tem amor à vida, não Véi Agora Acabou Melhor parar, né? Meu coração tá disparando Melhor parar Para, para Estaciona o carro ali Estaciona Bonitinho Vai Calma, 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 Bárbara Não precisa acelerar, não, véi Boa Tá bom O problema é que eu não tenho mais olfato, né? Eu não tenho mais olfato Só tenho engreagem Nossa Tá com cheiro muito de queimada Eu sei que tá Nossa Tá cheirando gasolina queimada Ah, eu tô até suando Ó Então foi esse o vídeo de hoje Vitor tá aqui em choque Mas o carro tá ali, ó Não vou falar não Porque eu tô com Vivo Meu coração acho que deu uma coisa aqui Sei lá A gente não sabe até quando Que o carro tá vivo, né? Mas eu dei pra mim, né? Porque tá com cheiro de queimada aqui Vocês não estão entendendo O cheiro de queimada que tá aqui Galera, o que vocês acharam? Comente aqui Se eu mandei bem Ou se... Véi, quem votar que ela mandou bem, velho Quem votar que ela mandou bem Eu vou pegar o comentário Eu vou mandar pra polícia Não, velho Eu tô aprendendo Você não tá aprendendo Você tem carteira já Então é isso aí É pra vocês verem Ó, detalhe Eu passei Quando eu fui fazer meu exame pra passar Eu passei de quinta E a Bárbara passou de quanto? Segunda Isso é pra vocês verem Se você não passou ainda De primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta Não desista, cara É verdade Porque nem sempre quem passa primeiro é o melhor Eu nem dirijo Ele dirige todo dia Não vale, não Eu mandei bem Mas só aceita uma coisa Fala aqui Você é um perigo pra sociedade Dirigindo Eu sou um perigo pra sociedade Mas eu vou continuar Porque eu tenho que aprender Acabou o vídeo aqui Acabou o vídeo aqui Então foi isso, galera Se gostou desse vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante aqui Deixa o comentário aí também E foi isso, né? É isso Valeu, falou aí Tchê Até o próximo vídeo Tchê